Sim, eu tirei do viva voz, né? Pra não estarrar você Deixa eu ouvir Não, é conversa séria aqui Não, querida, não Não, minha... Não quero ouvir você Você bateu lá na porta Vou pra uma festa amanhã pro paredão Não sei o que fazer da cor Você foi pra onde? Trouxe minha roupa? Não trouxe, não foi? Não é que você traga meu bagulho e o meu irmão Pegou a roupa emprestando? Foi, duas, dois conjuntinhos meus Melhor que você traga, viu? Traga minha roupa Porque eu vou ir na sua porta Você sabe que é um metal na sua cara? Eu vou jogar um metal na sua cara, minha irmã Você não traga minha roupa Eu quero você seis horas lá na minha porta Se você não trazer Eu vou na sua casa Seja adequada Tô logo te avisando Traga minha roupa, não Ninguém nunca tá preparado Pra ir pro Vale da Saudade Mas você se prepare Calma, Biel Não gosta de pegar minha roupa Ah, Biel Me empreste Depois não devolve Tenha consciência Pra ele, porrado É demais? Tá viajando Qual foi, Gabriel? Na atividade, pai É assim que você trabalha Na corporação, né? Uhum Tem que chegar assim, tenebroso, né? Na atividade, senão ele Tem que botar terror, né? Se a gente não esmagar ele Aí ele não esmaga Entendi Vai fazer o que com a TV? Vou pagar, né? Dois mil reais Que o Walter cobrou aqui Se deitar E depois A gente vai se deitar Pra consertar a TV, viu? Oxe Troca de favores, né? Ele não sei falar Aquele negócio Você vai ter com a TVzinha, né, pai? Sim O que é que tem? Meu corpo Ah, agora eu tô de boa com o Elias Que ele já comprou outra televisão Vê, meu amor Quando chegar Eu vou mostrar pro pessoal Você vai fazer um feijão, meu irmão? Pois é Não, meu amor Fora feijão Abaixo que vai ser o prejuízo Que você me deu Porque eu Não vai não, pai Não vai não Que hoje ele já vai divulgar A roletinha dele Não vai não Que ele tá ganhando dinheiro E eu também vou terminar de divulgar